Neste bloco, convidamos a cantar Edna Rangel, que interpretará Deus me proteja, diz Chico César. Isabelle Azevedo, cantará Ninguém Explica Deus, de autoria de Clóvis Pinho. Vera Clides, interpretará a música Como é Grande o Meu Amor por Você, de Roberto Carlos e Erasmo Carlos. E Lanisa Araújo, que interpretará a música Como Vai Você, composição de Antônio Marcos e Mário Marcos. Edna Rangel, bem-vinda ao nosso palco! Liga o som! Liga o som! Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa Da maldade da pessoa ruim Deus me governa e guarda, me ilumina e serve assim Caminho se conhece andando Então, vez em quando, é bom se perder Perdido fica perguntando Mas só procurando e achando sem saber Perigo é se encontrar perdido Deixa sem tecido, não olhar, não ver Com medo é ter feito sentido Cair, distraído, espalhar, bem querer Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa E da maldade da pessoa ruim Deus me converte e guarda, me ilumina e serve assim Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa E da maldade da pessoa ruim Deus me converte e guarda, me ilumina e serve assim Caminho se conhece andando Então, vez em quando, é bom se perder Perdido vai se procurando Vai se procurando e acha sem saber Perigo é se encontrar perdido Deixar sem tecido, não olhar, não ver Com medo é ter feito sentido Cair, distraído, espalhar, bem querer Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa E da maldade da pessoa ruim Deus me converte e guarda, me ilumina e serve assim Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa E da maldade da pessoa ruim Deus me converte e guarda, me ilumina e serve assim Que Deus me conhece e guarda, me ilumina e serve assim E da maldade de gente boa Parabéns, Edna. Convidamos ao palco agora Isabelle Azevedo. Bem-vinda, Isabelle. Nada é igual ao seu redor Tudo se faz do seu olhar Todo o universo se formou No seu valor Teologia pra explicar Ou vive bem pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que há um Deus amigo a argar Tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda a ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de bebê Da água, da fonte e da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus E revelou a Deus De frente a Deus Ninguém explica a Deus Nada é igual ao seu redor Tudo se faz do seu olhar Todo o universo se formou No seu valor Teologia pra explicar Ou vive bem pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que há um Deus amigo a argar Sei que há um Deus amigo a argar Tão pequeno e frágil Todou de sua história Tão pequeno e frágil Você está �ulsão a argar Tão pequeno e frágil Queda um яino contra o seu redor E poder rodar-me de bebê Da água, da fonte e da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus E revelou ao céu O vento e o áudio deu Ninguém explica, deu Ninguém explica Ninguém explica, deu Ninguém explica Uhul! Lida, lida! Uhul! Valeu, Belinha! Parabéns, Isabelle Parabéns, Isabelle Convidamos agora Vera Clides Vera, o palco é todo seu Eu tenho tanto Pra lhe falar Mas com palavras Não sei dizer Como é grande O meu amor Por você E não há nada Pra comparar Para poder Me explicar Como é grande O meu amor Por você No mesmo céu Nem as estrelas Nem mesmo o mar E o infinito Nada é maior E o meu amor Nem mais bonito Me desespero Me desespero A procurar Alguma forma De lhe falar Como é grande O meu amor Por você Nunca se esqueça Nem um segundo Nem um segundo Eu tenho amor Maior do mundo Como é grande O meu amor Por você Nunca se esqueça Nem um segundo Nem um segundo Que eu tenho amor Maior do mundo Como é grande O meu amor Por você Mas como é grande O meu amor Por você Muito obrigada Parabéns, Vera Em nosso palco Agora convidamos Lanisa Araújo Bem-vinda, Lanisa Obrigada Como vai você Como vai você Eu preciso saber Que já modificou a minha vida Minha vida Razão da minha paz Já esquecida Nem sei se gosto mais de mim Ou de você Vem Vem Que a sede de te amar Me faz melhor Eu quero amanhecer ao seu redor Preciso tanto me fazer feliz Vem Vem Que o tempo pode afastar nós dois Não deixe tanta vida pra depois Eu só preciso saber Eu só preciso saber Que já modificou a minha vida Que já modificou a minha vida Que já modificou a minha vida Me faz melhor Eu quero amanhecer ao seu redor Preciso tanto me fazer feliz Vem 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 Que o tempo pode afastar nós dois Não deixe tanto me fazer feliz Não deixe tanta vida pra depois Eu só preciso saber Como vai você Obrigada Vem 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 A CIDADE NO BRASIL